Hoje, vamos ver aqui aqueles jogos que conseguiram te enganar pelos trailers. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... O grande Hideo Kojima é um cara que adora fazer pegadinhas com quem gosta dos seus jogos, mas a trollagem mais lendária desse cara aconteceu na época do Metal Gear Solid 2, que saiu por volta de 2001 para o PS2. Nessa época, esse game era um dos jogos mais aguardados e hypados por todo mundo. O primeiro Metal Gear de Playstation 1 foi uma verdadeira revolução nos games, tanto em jogabilidade quanto em história, e todo mundo queria saber como a história iria continuar e qual seria a próxima grande aventura do protagonista Snake. O problema é que o Kojima queria, mas queria de todo jeito colocar um novo personagem jogável como protagonista, mas ele sabia que a fanbase inteira amava o Snake e que tirar ele de cara iria render muitas críticas. Por conta disso, todos os trailers, galera, de Metal Gear Solid 2, até a demo, eram totalmente focadas no Snake, passando a impressão de que ele ainda era o protagonista. Mas quando o jogo foi realmente lançado, todo mundo percebeu que isso era uma baita de uma pegadinha, e que depois da primeira hora de jogo, o protagonista se tornava o Raiden até o final do jogo, e você ficava sem saber o que aconteceu com o Snake achando que ele tinha morrido. Isso aí deixou uma meia dúzia de gente revoltada nos fóruns da internet daquela época. É porque naquela época ainda não tinha Twitter, né? Senão a gente saberia onde que a galera estaria reclamando. Mas no final das contas, o saldo foi positivo porque a grande maioria dos fãs adorou a surpresa e aproveitou o jogão absurdo que é o Metal Gear Solid 2. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. O primeiro Dark Souls é de fato um jogo que quase beira a perfeição. Ele foi um dos primeiros games modernos a pular fora dessa onda de tratar o jogador feito criança, colocando um monte de tutorial toda hora na tela pra gente poder aprender a jogar. E se tem uma frase que resume bem a franquia Dark Souls como um todo é Esse jogo é muito cruel. O sucesso dele foi enorme, e quando Dark Souls 2 foi anunciado, todo mundo ficou muito impressionado com as demonstrações do jogo que foram feitas pela equipe da From Software. Os gráficos eram muito mais bonitos do que no jogo anterior, a direção de arte estava impecável, com várias áreas muito bem boladas, uma iluminação sombria bem assustadora e muitos inimigos interessantes. O problema é que quando o jogo saiu de verdade, ele era um pouco diferente daquilo que foi mostrado nos trailers. A iluminação sombria, que era o charme do jogo, que foi mostrada várias vezes, foi completamente destruída. E ele ficou tão iluminado e sem contraste que parece até que o seu personagem brilha no escuro. Isso foi uma das principais críticas quando o game saiu, sem contar no fato que pra gente aqui no Brasil, tinha conversa de que o jogo ia ter legendas em português, mas não chegou no lançamento. Eu comprei na pré-venda e tive que esperar mais de um mês pra poder jogar com legendas em português. Aí foi sacanagem, né? Pra piorar, várias áreas novas que apareciam na demonstração foram excluídas, e a animação de alguns inimigos também sofreu um downgrade, e várias texturas que antes eram bonitas foram trocadas por texturas repetitivas que lembravam a época do Play 1. Foi decepcionante. A From Software, inclusive, justificou essa baboseira toda, usando a desculpa de que deixou o jogo mais feio pra que ele rodasse melhor. Mas a sacanagem é que eles não disseram nada sobre isso até o lançamento do jogo, o que fez muitos jogadores que compraram pelos trailers se sentirem verdadeiros trouxas da empresa. Hoje em dia você não vê quase ninguém falando sobre isso, porque o jogo vendeu bem, a galera gosta, apesar de tudo e tal. Muita gente acabou conhecendo bem depois a franquia Dark Souls, mas no lançamento teve toda essa treta aí, e eu lembro bem, viu? Porque foi suado quando eu comprei aquele jogo na pré-venda. Triste. Muita piada! O que eu vou falar agora pra vocês pode ser meio loucura, mas existem alguns jogos que mentiram no trailer pra melhor. E um desses casos aconteceu com o primeiro Borderlands, lá de 2009. Pra quem não se lembra, o primeiro trailer de Borderlands mostrava um jogo completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia. Naquela época, o objetivo dos desenvolvedores era criar um jogo que unisse a jogabilidade de Halo com mecânicas de RPG estilo Diablo. E o caminho mais natural pra fazer isso era seguir uma linha de gráficos realistas. Por isso que esse primeiro trailer aqui é assim tão diferente do jogo final. Esse estilo se manteve até mais ou menos 70% da criação do jogo, mas alguém lá de dentro percebeu que ele estava com muita cara de falote. E quando eles se tocaram disso, ocorreu toda uma transformação que levou aos gráficos estilizados que a gente conhece nos dias de hoje. Isso deixou aquela galera que tava hypada pelos gráficos meio pistola da vida, mas quando o jogo saiu e todo mundo viu a maravilha que ele era, essa chatice rapidinho foi esquecida. Ah, bom, então assim sim. O Sonic é um dos mascotes mais queridos do mundo dos games, mas não dá pra negar que ao longo dos anos ele acabou se metendo em várias furadas e teve vários jogos bem ruins. Ali por volta de 2005, por exemplo, a franquia estava com sérios problemas. O último jogo lançado, baseado no universo do Ouriço Azul, tinha sido até aquele momento o Shadow the Hedgehog, que é meio que um GTA do Sonic, vai? Por ter armas de fogos e palavrões. Tem gente que gosta desse jogo, mas ele foi massacrado pela crítica na época e alguns fãs também não engoliram muito bem porque queriam mais um jogo do Sonic, e não do Shadow. Foi aí que a SEGA tentou virar o jogo, lançando um reboot do Sonic que parecia lendário, que era o Sonic the Hedgehog, que deveria sair em 2006. E o primeiro trailer é muito impressionante pro seu tempo. O marketing dele foi extremamente pesado, eles mostraram um jogo muito bonito, dinâmico e bem feito, o que deixou todo mundo com esperanças de que a franquia finalmente iria voltar pro caminho certo. Pena que essas esperanças foram completamente destroçadas quando o jogo finalmente foi lançado, porque o resultado final era um jogo completamente bugado e cagado, estranho e cheio de furos de roteiro. Quem comprou o jogo baseado nos trailers, sem dúvida se sentiu muito enganado. Como não lembrar daquela clássica cena do beijo do Sonic com a princesa, que até hoje é lembrado com muito ódio. E atualmente, inclusive, estamos esperando aí, ansiosos pelo Sonic Frontiers, que tem dividido a galera, porque tem alguns trailers que são interessantes, e outros trailers que é meio esquisito no quesito jogabilidade. Mas eu ainda tenho fé que quando esse jogo sair, aqueles trailers ruins foi um marketing, tá ligado? Igual o filme do Sonic. Fizeram o Sonic feio pra depois arrumar e lançar um filmaço. Vai ser a mesma coisa com o Sonic Frontiers, eu espero. Será? Quem acaba conhecendo o jogo Spore nos dias de hoje, pode muito bem achar ele um game leve e divertido, mas a verdade é que ele não é metade daquilo que ele poderia ter sido, viu? Pra quem não sabe, o Spore é um jogo de simulação de vida que foi criado por um cara chamado de Will Wright, que é um gênio que criou obras como The Sims e Sin City, que com certeza você conhece. O foco dele sempre foram jogos de simulação, e com o Spore ele queria levar isso pra outro nível, simulando toda a evolução de uma espécie de vida, desde as bactérias até a fase de exploração espacial, uma ideia que é simplesmente fantástica. O jogo até chegou a ser demonstrado em um evento de games em 2005, e era muito complexo, com vários estágios bem estabelecidos e muitas ferramentas interessantes pra guiar a evolução daquelas formas de vida. O problema é que depois disso o jogo atrasou pra ser lançado até 2008, e quando ele finalmente saiu, era muito diferente daquilo que foi apresentado no trailer do evento. Só pra vocês terem uma noção, quatro estágios de evolução inteiros foram removidos do jogo, deixando ele apenas com cinco estágios, e todas as ferramentas interessantes e totalmente complexas que você poderia usar pra guiar a sua forma de vida, foram simplificadas ao ponto do game ficar extremamente fácil. o que irritou bastante a galerinha que aguardava o jogo por tantos anos. Claro que ele não é um jogo ruim, todo mundo que tinha um PC nessa época queria jogar Spore, mas ele era só uma sombra, na verdade, daquilo que ele poderia ter sido, eventualmente, se tivesse realmente feito tudo aquilo que prometeu nos trailers. Melhor do que nada. Agora vamos falar aqui do Agents of Mayhem, um jogo que eu duvido que você conheça, mas que até teve um certo hype em volta dele, antes dele ser completamente esquecido. A proposta desse jogo aqui era ser um game de ação com comédia, meio no estilo desenho animado de super-herói, e quem estava por trás disso eram os desenvolvedores da franquia Saints Row, que sempre foram muito bons em fazer jogos absurdos e engraçados. O trailer dele era muito bom e mostrava um jogo cheio de ação, com muitas coisas pra fazer e com várias interligações com a franquia Saints Row, o que deixou os fãs bem empolgados. O problema é que quando ele foi lançado, a impressão que deu na galera é que o trailer já tinha mostrado tudo o que havia no game, e que o resto era só enrolação. Ele tem uma estrutura extremamente repetitiva, que faz você ter a sensação de que só tá jogando a mesma coisa várias e várias vezes, e isso prejudicou bastante a experiência dos jogadores. Outra coisa que o trailer fazia parecer legal, era o tom de Saints Row que o jogo parecia ter. Ele até tem muitas referências à franquia anterior da empresa, mas isso não é feito da melhor maneira e também deixou o jogo meio sem característica própria, já que ficava na cara a inspiração. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo que enganou todo mundo só pelo trailer? Comenta aqui embaixo. Eu sei que vocês vão comentar bastante de Cyberpunk aí, mas pra não deixar muito clichê, eu acabei nem colocando na lista. Aqui do lado, inclusive, tem um outro vídeo com esse mesmo tema, mostrando mais jogos que eu acho que você vai curtir. E se você gostou do vídeo, fortalece o canal com seu joinha, e inscreva-se aí pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, fechou?